Olá, gostaria de falar com vocês sobre transição capilar. Transição capilar, ela é bem dolorida para o cliente e a gente precisa estar presente e ajudar o cliente com várias informações e ajudar no sentido que eu quero dizer apoio mesmo, apoiar o cliente e ter a sensibilidade de você saber que ele não quer cortar o cabelo curto, o big shopping dele vai acontecer quando ele achar que está na hora ou que está preparado. A gente não pode ser influenciador neste momento, porque às vezes a pessoa pode não se acostumar com o cabelo curto. Claro que vai chegar na nossa cadeira clientes que vai chegar e falar, eu cansei, não quero mais o liso, corta onde tiver. Eu trouxe uma foto aqui para vocês verem que o cabelo fica mais ou menos assim, tá? Não sou muito boa de desenho, mas você está com a raiz, está inflada e esse cabelo desmaiado. Então, você pode sugerir alguns cortes médio e cortando, cortando, tá? Mas uma base mais reta, sem muito degrau, sem repicar na frente. Por quê? Porque senão a gente vai ter um cabelinho muito enrolado e aqui muito esticado. E o cabelo cacheado não pode sofrer muitas escovas, ficar fazendo só escova, 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 porque a gente pode desidratar e os cachos saírem muito secos e desalinhados. Então, fazer muita escova nessa fase também não é muito bom. É claro que se a pessoa tem um compromisso, vai ser a opção que ela vai ter, mas diariamente não dá. Então, tem que ir cortando o cabelo. Então, tente indicar para o cliente que ele precisa tirar aos poucos o cabelo. Marcar de dois em dois meses para a retirada das pontas e você vai sentir do cliente o quanto ele vai permitir, tanto que vai ser retirado, ele vai explicar para a gente, olha, estou preparado até aqui. Então, ouça e faça. Não tenta convencer diferente, ok? Não tenta convencer diferente, ok?